O Jornal André Amorim Comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, Jornal X, notícias até o fim Edição 975 de hoje, terça-feira, 25 de agosto de 2009, Dia Soldado Vamos às manchetes Trabalhador terá estabilidade perto de se aposentar Boato de arrastão para tudo no centro de Caxias No caderno de AD de O Dia, Ivone leva a surra de Silvia e a presa Hoje é o selo número 3 da promoção Moto Maníaco no seu jornal o dia E a miniatura é da moto KX250F E hoje é o selo, ou melhor, hoje tem selo da promoção Dia da Sorte e Mês dos Pais E o Jornal André Amorim começa agora Agora, essas outras notícias de Silvia Saber One Live no Jornal André Amorim Jornal André Amorim Cada nascer do sol é a chance de um rio melhor De um rio de paz, de janeiro a janeiro De um rio melhor para os meus filhos De um rio sem choro, mas choro de alegria vale Eu quero um rio melhor Melhor, melhor todo dia Jornal O Dia, a melhor cobertura do rio está com um novo formato Para você ler em qualquer lugar Mais moderno, mais informação e muito mais novidades Novo Jornal O Dia, melhor todo dia Em uma banca perto de você Compre o Jornal O Dia, melhor todo dia Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, R$ 1,40 Isso mesmo, R$ 1,40 E no domingo, o preço é R$ 2,80 Isso mesmo, R$ 2,80 E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Promoção Moto Maníacos, o seu Jornal O Dia O seu Jornal O Dia informa Saem os carros e entram as motos São 8 motos em miniatura para você colecionar Juntando 3 seus e pagando R$ 7,40 Você receberá uma moto em miniatura É produzida pela Maesto Miniaturas em metal com rodas que giram Escala 1 por 18, aproximadamente 10 centímetros Acompanha suporte para as motos sem pedal de descanso E pneus em borracha e suspensão móvel Promoção Moto Maníacos, o seu Jornal O Dia Melhor, todo dia Conheça o Ministério Internacional Receando em graça O Governo em Berna Terra Sede Nacional, Rua Bahia do Antio 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro CEP 20715-003 E o telefone é o 0221-2461-0 Tecla 1, atendimento Cabeza, 6 da tarde Tecla 2, gravar Comentário, elogio Sugestão ou crítica Reuniões Quinta, sexta-feira Sete e meia da noite E domingo Às 10 da manhã E o e-mail Brasil, arroba, cagbrasil.com E o site www.cagbrasil.com Receba, sem lites Porque você é um abençoado Com todas as bênçãos e tuas Melhor dia, melhor tarde E melhor noite da tua vida, abençoado Assim te declaramos Porque tudo te obra para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra Pinhadinha Xampu Dois padres Um chamado João E o outro Pedro Os dois foram tomar banho No mesmo banheiro Os dois, já pelados Perceberam que não tinha sabonete Aí os dois começaram a discutir Quem ia buscar o sabonete Aí o João Veio para o Pedro E disse Mas se a gente sair daqui Se a gente sair daqui As freiras vão ver a gente pelado Pedro Mas então O que a gente vai fazer? Ah, não sei João vai até a porta do banheiro E vê que não tem ninguém no corredor Então o João Veio para o Pedro E diz Ah, quer saber? Eu vou Ninguém vai me ver pelado E Pedro diz Já aproveita e pega um para mim Tá Disse o João João vai até onde Estão os sabonetes E pega dois Quando está quase chegando ao banheiro Três freiras vão em direção dele E agora O que faço? Vou me fingir uma estátua Quando as freiras chegam perto dele Elas até se assustam Porque nunca tinham visto Aquela estátua E como o padre estava pelado Elas começaram a ver o pinto do padre Até que uma delas Puxou o pinto do padre E caiu um sabonete Que estava na mão do padre Aí as freiras Começaram a achar Que se puxasse o pinto do padre Caiu um sabonete Aí como uma das freiras Já tinha puxado E tinha caído um sabonete E uma das outras duas freiras Disse Ah, eu também quero sabonete E puxou o pinto do padre E caiu outro sabonete Aí outra freira Que não tinha apego Falou Ah, eu também quero um sabonete Aí ela começou a puxar E não caía nada Aí ela ficou puxando Com mais força Até que ela veio Para as outras duas E disse A freira três disse assim Pela verdade Que está saindo shampoo As notícias, por favor E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Trabalhador terá estabilidade perto de se aposentar Empregador que demitir deverá pagar as últimas contribuições Proposta dependerá do reajuste dos aposentados Que poderá ficar em 6,19% Overdose de anestésico Matou Michael Jackson Governo edita novas regras para concursos públicos Gripe Crianças pequenas na escola exigem mais cuidado No caderno ataque de O Dia Fluminense de Renato Gaúcho Só tem 10% de chance de escapar da degola Boato de arrastão para tudo no centro de Caxias Escolas, bancos e até um restaurante popular Que serviria almoço a 3.700 pessoas Também fecharam as portas durante o cortejo Com direito até a carro de som do traficante Conhecido como Joãozinho da Vila Ideal Morto pela PM Assustada com a correria Zelita Malê, de 65 anos Procurou refúgio na Catedral de Santo Antônio No caderno de A.D. de O Dia Dado, o milionário Disse assim Agora é vida nova Ainda no caderno de A.D. de O Dia Ivone leva a surra de Silvia E é presa Após desmascarar a ex-amiga Silvia Ou melhor Após desmascarar a ex-amiga Silvia parte para cima de Ivone E impede que ela fuja E agora a última do Jornal André Morinho É a última do Jornal André Morinho O Jornal cheio de notícias até o fim Hoje grátis Hoje grátis Guia O Dia de Viagem Apoio Michelin No Guia O Dia de Viagem João Pessoa Jampa para os íntimos É uma das maiores atrações do Nordeste Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Morinho Edição 975 De hoje Terça-feira 25 de agosto De 2009 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada Trânsito contigo hein Assim é Aba pai Fui Abençoada e abençoada